Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio 2023 Cobertura Oficial da TV Live Diversidades Engênios amoei sobre esta terra Cheiro de mel o vento traz Tanta barbalha Nos teuswertos e lindos canaviais Engênios amoei sobre esta terra Cheiro de mel o vento traz Tem gênios a moer sobre essa terra, cheiro do mel o vento traz Barbalha é ex-galante e presenteira, o oásis do nordeste e a relíquia brasileira Barbalha é a cidade maravilhosa, na festa de Santo Antônio tens a missão alta meia Quem não conhece vem o caudas conhecer, desfrutar do nosso clima, da nossa água beber Tem a barbalha dor verde, bondosa e bela, na terra de Santo Antônio é gostoso por viver Tem a barbalha dor verde, bondosa e bela, na terra de Santo Antônio é gostoso por viver Fala turma da cidade de Barbalha e da TV Live Diversidades Estamos aqui ao lado da Matriz, aqui é onde está terminando os preparativos da festa de Santo Antônio em 2023 Vem pra cá, o São João do Nordeste começa aqui na cidade de Barbalha, 4 a 13 de junho Chegou a hora de abrir os festejos de Minos, chegou a hora de elevar a bandeira ao alto Aqui tem cultura, fé, tradição, povo canta e pula, festeja o santo Cria brincadeiras, aqui tem seu encanto Tem reisado de coro, mateu, violeiro, tem maculelê Penitente e quadrilhas, o som da cantoria é bonito de ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem conhecer Os carregadores do pau da bandeira, que o povo quer ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer Na maior festa de Santo Antônio do mundo, que o mundo quer ver Chegou a hora de abrir os festejos de Minos Chegou a hora de elevar a bandeira ao alto Aqui tem cultura, fé, tradição, povo canta e pula, festeja o santo Cria brincadeiras, aqui tem seu encanto Tem reisado de coro, mateu, violeiro, tem maculelê Penitente e quadrilhas, o som da cantoria é bonito de ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem conhecer Os carregadores do pau da bandeira, que o povo quer ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer Na maior festa de Santo Antônio do mundo, que o mundo quer ver Chegou a hora de abrir os festejos de Minos Chegou a hora de elevar a bandeira ao alto Aqui tem cultura, fé, tradição, povo canta e pula, festeja o santo Cria brincadeiras, aqui tem seu encanto Tem reisado de coro, mateu, violeiro, tem maculelê Penitente e quadrilhas, o som da cantoria é bonito de ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem conhecer Os carregadores do pau da bandeira, que o povo quer ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer Na maior festa de Santo Antônio do mundo, que o mundo quer ver Chegou a hora de abrir os festejos de Minos Chegou a hora de elevar a bandeira ao alto Aqui tem cultura, fé, tradição Povo canta e pula, festeja o santo Cria brincadeiras, aqui tem seu encanto Tem reisado de coro, mateu, violeiro, tem maculelê Penitente e quadrilhas, o som da cantoria é bonito de ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem conhecer Os carregadores do pau da bandeira, que o povo quer ver Vem pra barbalha, vê seu povo alegre, vem nos conhecer Na maior festa de Santo Antônio do mundo, que o mundo quer ver Apoio do Gogo Amaro e da Lisson Amaro Produção e eventos Festa do pau da bandeira de Santo Antônio 2023 Cobertura oficial da TV Live Diversidades Tchau, tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma